Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Aquário Aquário! Minha amiga aquariana, meu amigo aquariano, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, né? E ativar o sininho para receber notificações, beleza? E aproveite também e já deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Amor Olha, Aquário, seus contatos afetivos podem balançar nas primeiras semanas e aí será preciso um pouco mais de tranquilidade para não se ver em situações de saia justa com quem paquera ou com a pessoa amada. Só que a partir do dia 17, né? Aí, beleza, tudo vai melhorar. Deve rolar muita atração física, inclusive com alguém do ambiente de trabalho. Mas nem todas as suas expectativas serão atendidas, tá? Família e amigos O período pode ser de altos e baixos e suas relações pessoais vão exigir um pouco mais de tolerância. Conversas podem ter mais liberdade e descontração com parentes, colegas, vizinhos e amigos. Trabalho e dinheiro Olha, Aquário, você contará com aliados valiosos para vencer desafios, para vencer concorrentes e acabar se destacando, tá certo? Conselho de gente mais velha, podem ser importantes para melhorar os seus ganhos. Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com o seu amigo aquariano, com a sua amiga aquariana, tá? Um abraço forte, hein? Saúde e sorte em janeiro para você, Aquário! Saúde e sorte em janeiro para você, Aquário! Saúde e sorte em janeiro para você, Aquário! Saúde e sorte em janeiro para você, Pará, nossa! Saúde e sorte em janeiro